é mulher vídeo de hoje é testando as maquiagens da amiga rihanna que todo mundo falou que é a maquiagem melhor do mundo eu fui lá e comprei o kit de viagem que é esse aqui o batom que estou usando ea base que eu já testei e não fala se realmente presta ou se não prestam pra saber já se inscreve no canal e clica no like se você gosta de vídeos testando maquiagem da gringa eu posso trazer outras opções pra vocês eu vou começar falando do kit de viagem que comprei que vem dois produtinhos em um que nesse aqui ó ele vem o iluminador junto com o brilho labial o kit ele custa em média 24 dólares já perde ponta e na caixa do preço porque ele tá em dólar a parte de vantagem que segundo a produção do que nos detalhes aproximadamente 80 reais o iluminadorzinho mini com o brilho labial vale a pena pra mim não vale que eu sou muito fato onde vai com a mão de pão duro com a mão de barra já fica essa dantes 2018 o iluminador ele é levemente rosado não sei se você tá focando menina é tudo bom aí agora tá dá pra ver bem a cor ele é bem rosadinho e ele aplica muito 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 fácil é é o lado que tem as partículas super suaves andador muito bom porque tem a partícula muito fina ilumina bastante sem deixar pesado e tem um tom que combina com vários tipos de pele que é um tom meio dourado e não é que na vida riana tem uma linha que aquela douradona então ela não é esse lado aqui esse aqui é mais dourado com fundo rosado o gloss ele é muito bom ele é esse tipo de gosto não fica pegajoso fica um brilho bonito ele tem citilância mas ele é feito pro nude então não soltou na boca sua própria boca sem batom nenhum ele já fica bonito não fica transparente mas eu com batom nude por baixo ou seja, sobre esse kitzinho aqui eu não comprei de novo porque eu não acho que vale a pena você pagar 80 reais do iluminador num gloss eu comprei porque é da riana para testar para ver conteúdo são maquiais muito boas se você gosta da riana quer ganhar de presente ou vai viajar e vai comprar vale a pena mas importar pedir para alguém trazer não acho que o preço compensa você pagar 40 reais no mudadorzinho e 40 reais no brilhozinho labial estou sendo sincera honestidade do apendoei queridas blogueiras que é esse aqui e a base gente esse batom sério eu não ia comprar porque eu tenho uma infinidade de batons vermelhos eu pensei não é mais um porém olha a embalagem disso aqui é chique demais é muito bonita infelizmente esse batom só tenho a cor vermelha eu tô aqui na expectativa da amiga riri lançar outras cores desse batom porque ele é o batom que mais dura em toda a sua vida sério eu utilizei ele contava na disney editor bota aqui minha foto na disney se você não viu ainda me segue no instagram que eu postei várias fotinhas e estava no vlog aqui no canal com todas as dicas da disney hollywood las vegas tem tudo para vocês aqui no canal então se inscreva e já assiste também mas vou tomar o batom esse é o batom vermelho que você vai aplicar e juro eu comi salada com óleo com a zeste de oliva com hambúrguer sorvete a sua vez na frente água suco tudo comi várias coisas falei o dia inteiro gravei vários jogos brinquedos brinquedos e o batom estava o dia inteiro intacto na boca nem o meinho aquele saia sério esse é o tipo de batom que eu quero vermelho assim para chegar chegando aquele vermelho poder e que eu sei que vai me segurar o dia inteiro é a vida inteiro é esse aqui então pra mim valeu super a pena então se lançar outras cores eu também compraria porque eu nunca vi nada igual e ele rende muito um pinguinho que você passa você aperta a boca e espalha a boca inteira ele rende demais só aplica no dele que é um pouco diferenciado ele tem um formato esquisitinho que dá uma certa estranheza mas quando você pega as manhã você vai ver o formato certo que encaixa no seu lábio e aplica tranquilamente o bom é que ele não sai o ruim é que ele não sai porque se você borrar minha amiga igual eu fiz durante a aplicação não dá pra tirar você passa a mão ele fica manchado tem que vir com a basezinho corretivo então dá um pouquinho mais de trabalho mas aquela coisa né ou não sai ou não sai agora a queridinha do momento que é a famigerada amada ou odiada base sem ser biuri ela assim primeiro que ela é um amor de base porque é da rihanna todo mundo foi maravilhosa 40 tons de base porém ela é boa que ela tem coisa de base mas ela é ruim que ela tem 40 tons de base porque pra você achar o seu tom menina é um dia inteiro na séfera sério uma dica vai comprar base se puder compra pessoalmente eu comprei com a ajuda da vendedora ela escolheu um tom abaixo pra mim eu comprei eu passei no caixa sabe que no final você pensa não testa de novo voltei no provador testei esse tom acima e ficou melhor pra minha pele eu comentei com ela ela falou assim não é só quando tiver mais bronzeada só que ela não sabe que eu moro na Bahia muito então bronzeada é o meu habitat natural e aí eu comprei esse tom aqui que ficou exatamente no meu tom de pele porém eu vou avisar questão de acabamento essa é uma base que tem um acabamento de pele rica é aquela acabamento de pele bonita fica uma pele com cobertura alta cobre super bem porém se você aplica muita quantidade de produto no pincel o pincel começa a arranhar a base então o ideal é que você aplique duas ou três gotinhas em cada lado do rosto e é mais que o suficiente porque é um tipo de base que estica no rosto você vai aplicando a base e você passa um pouquinho só quando você vai ver se espalha na cara inteira é essa base aqui um outro defeito dela é que ela aquecida um pouco então quando eu apliquei vocês vão notar que de um lado que já tava seco fica de uma cor e do outro lado que dava uma olhada ainda fica de outra cor e um porém quanto mais produto você aplica mais esse efeito oxidado fica então se esse lado apliquei menos quantidade ficou um tom mais tom de pele o outro lado que apliquei mais quantidade de produto ficou mais alaranjado então uma dica é você aplicar menos e ir construindo camadas se é necessário de cobertura que vocês querem saber gente a cobertura dessa base é excepcional eu tô cheia de marca de espinha, olheira e ela cobre tudo perfeitamente com uma única camada é uma base que promete ser mate, confere, realmente ela fica mate não fica com brilho nenhum na pele, não sei se é longa duração aqui em Salvador, gente, pra que ela fica olhando bem agora são que horas? 4 horas, eu apliquei a base mais ou menos umas 11 horas, já fui na rua um defeito dela é que ela marca quando você aplica o óculos ou aplica o óculos, né? quando você veste o óculos, aquela marquinha aqui fica e eu não apliquei pós, apliquei corretivo e eu não acho que ela marca na linha de expressão, eu não senti isso nem em tempo depois de usada, depois de 4 horas com ela na pele não senti que marca na linha de expressão confere, produção a minha de expressão tá aqui tá? tá, mas tipo, acho que é sua mesmo é minha mesmo, né? não posso, né? garantir um botox com a base mas você acha que a base tá acumulada, né? não, não tipo, não acumulou na linha de expressão, nem no bigode e nada e não é uma base que fica saindo quando você vai tocando nas coisas exceto nas roupas ela tem um fator de transferência leve a moderado o teste do papel aqui, ó, pra ver se transferir eu transferi super pouco pra mim essa é uma quantidade aceitável saiu mais aqui do nariz que é onde sempre sai em minha base e principalmente já dei umas 4 horas que eu tô usando essa base já suei, já corri, já gravei um monte de vídeo e fiquei bastante oleosa tô distanza no meu anel é, e minha pele é oleosa então ela tende a faltar principalmente aqui na zona T queixo e um pouquinho nessa região aqui também lembrando que esses testes foram feitos na minha pele que é uma pele oleosa e eu moro em Salvador que é uma região de calor eu não apliquei pó só apliquei corretivo porque eu fiz a maquiagem normal pro meu dia a dia pra gravação e tudo mais na minha opinião é uma base que eu compraria de novo não é uma base que fica com aquele aspecto de base pesado na pele eu gostei da base, sim mas eu acho que é difícil você comprar pela internet é uma base que é difícil você comprar pela internet porque pra você encontrar sua cor é muito difícil porque no meu tom, por exemplo ele tem um tom mais baixo que é um tom mais frio um tom acima mais quente e o tom neutro então pra você encontrar o seu tom é um pouco mais difícil mas eu acho que vale a pena porque você encontra aquela base do seu tom a sua cor finalmente você entrava com ela e morre com ela pra sempre agora, amiga que é amiga faz o que? já deixou o like no começo do vídeo e vai compartilhar esse vídeo pra todas as suas amigas assim eu trago mais resensos pra vocês porque eu sei que vocês gostaram desse tipo de vídeo me contem se gostaram do jogo de câmeras do jogo de luzes da edição, dos filtros, de tudo e da resenha em vídeo me contem se gostou desse tipo de vídeo porque eu posso trazer outras opções pra vocês também comenta aqui abaixo se você já encontrou, já testou, se viu em algum lugar se não gostou, se já viu em outra resenha enfim, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo um beijo até o próximo que no caso é amanhã porque estamos vendo vídeo todos os dias inclusive se você não viu o primeiro vídeo eu falei sobre como ganhar coisas grátis tanto coisas grátis minhas que eu vou mandar pra vocês quanto aquele site que eu falei de coisas grátis sem pagar nada, só pago frete vai lá ver que eu expliquei tudo sobre ele tchau, até a próxima amanhã no caso beijo